Galera, o Botafogo já comunicou de forma oficial a saída do jogador Gustavo Sauer da equipe Alvinegra. O clube carioca confirmou que negociou o jogador com o Rizespor, que é um clube da Turquia. Agora, dessa forma, Sauer passará a atuar no campeonato turco e deixou o Botafogo de forma oficial. A informação, primeiramente, foi dada pelo apresentador do canal Resenha Alvinegra, Gustavo Bocão, e também teve informações confirmadas pelo jornalista Tiago Franklin, que cobre informações do Botafogo, e também teve informação confirmada pelo Globo Esporte. O jogador vai ser emprestado até junho de 2024, ou seja, ele vai ficar no futebol turco por uma temporada inteira, e o Rizespor vai ter a opção de comprar o jogador, vai ter a opção de compra ao fim do vínculo do jogador com a equipe turca. Dessa forma, galera, o Gustavo Sauer deixa o Botafogo, mas por empréstimo, ou seja, quando acaba o contrato, ele pode voltar para o Botafogo, assim como o Rizespor pode ter a opção de comprado de forma definitiva. Pesou, galera, para o lado do Botafogo o fato do Gustavo Sauer ter um dos maiores salários do elenco. O jogador não vinha rendendo muito. Quando o Luiz Castro ainda estava na equipe, e antes dele sair para o Al Nasser, da Arábia Saudita, o Gustavo Sauer não tinha muitas minutagens em campo, ou seja, não era o titular absoluto, entrava uma vez ou outra em alguns determinados jogos, mas não chegou a ter uma grande sequência de partidas. Com o Bruno Lage, que é o novo técnico do Botafogo, ele começou a ter alguns minutos, começou a se destacar em certos jogos, e depois não teve mais minutagens, ou seja, pesou o fato dele ter um dos maiores salários do elenco, e também pelo fato dele não jogar com frequência e dele não ter minutagens. Gustavo Sauer chegou a se destacar, galera, na sua última partida pelo Botafogo, quando ele fez dois gols na vitória do Botafogo sobre o Curitiba. Na ocasião, o Botafogo venceu a equipe paranaense no Nilton Santos por 4x1, onde dois gols foram do Gustavo Sauer, além do jogador ter dado uma assistência. Aquela foi uma das melhores partidas que ele fez nessa temporada, onde ele foi titular ao lado de jogadores também como Tiquinho Soares. O jogador tem 38 partidas pela equipe de Neral Saveriano, onde marcou sete gols e deu quatro assistências. Agora ele vai poder viver novos desafios no futebol turco. Se o clube turco não comprar, Gustavo Sauer volta para o Botafogo na próxima temporada. Ou melhor, se eles não exerceriam a opção de compra do... Mas se um sai e o outro jogador entra, o Botafogo recentemente anunciou a contratação do jogador Diego Costa, que aqui no Brasil já jogou com as cores do Atlético Mineiro. Inclusive, ele estava jogando a partida contra o São Paulo no último fim de semana, onde o Botafogo ficou no empate com a equipe paulista em 0x0. Beleza? Uma galera para o que eu estou ficando. Curta, se inscreva e compartilhe a gente no próximo vídeo. E até a próxima.